Hoje eu fui no cinema, daí eu vi uma bilheteria, comprei um ingresso, vi a fila da pipoca, vi pipoca cara, vi a pipoqueira pegando pipoca cara, vi uma bala cara, vi doce caro, vi uma geladeirinha, ela tinha uma irmã gêmea, vi um extintor, ele tinha um irmão gêmeo, vi uma mulher feliz, vi um lixo feliz, vi um baldão de pipoca, vi uma torre de balde de pipoca, comprei uma pipoca, comia pipoca, queria mais, comprei um combo de pipoca, vi a sala 3, sala 4, sala 5, sala incêndio, sala agentes 355, daí eu vi a sala de cinema, vi um telão, vi um telão mais de perto, mais de perto, vi uma cadeira, sentei, levantei, achei outra cadeira, sentei e até deitei na cadeira, daí eu gostei, e o balde de pipoca, comi, e o refrigerante, bebi, refrigerante acabou, a pipoca acabou, e o filme nem começou, daí apagou a luz, passou um trailer, outro trailer, daí o filme começou, não, ainda era trailer, mais um trailer, daí começou mesmo, vi as agentes 355, vi um elenco maravilhoso, vi cena de luta, cena de ação, cena de explosão, cena de emoção, vi os créditos, achei o filme incrível, eu vi a saída, cheguei em casa, minha namorada viu que eu fui no cinema sem ela, ela me deu uma voadora, e esse foi meu dia no cinema.